Essa é a nossa sete, né? Legal. Dois caminhões plantados. Ninguém sai e ninguém entra. Vai para um lado, vai para o outro e ninguém sai. Nesse momento, nossa equipe de reportagem está aqui na Avenida 7 de Setembro, no bairro Boa Esperança. Hoje pela manhã, nesse trajeto aqui que vocês estão acompanhando as imagens, três caminhões acabaram ficando atolados aqui. A situação aqui dessa avenida realmente é precária. Nós sabemos que essa época chove muito e com isso as ruas ficam dessa forma aqui. Mas, segundo os moradores, aqui é realmente porque a Secretaria Municipal de Obras nunca fez nada por eles aqui. Eles estão abandonados, segundo relatos dos moradores aqui da Avenida 7 de Setembro, aqui no bairro Boa Esperança. E como vocês podem acompanhar aqui, realmente, barro para todo lado, buraco para todo lado. E passar por aqui é praticamente impossível. A situação realmente aqui é precária. E é um bom pedaço, um bom trajeto da Avenida 7 de Setembro que está, sim, praticamente abandonada. A Secretaria de Obras não se pronuncia contra o assunto. Segundo os moradores, não foi feito nada até agora. O ano passado também, na época da seca, não foi feito nada. E a rua, a Avenida, acabou ficando assim. E hoje, o que os moradores pedem e estão reivindicando da Secretaria Municipal de Obras é que eles atentem para cá e que façam alguma coisa. Porque, senão, eles vão acabar ficando isolados aqui na rua, na Avenida 7 de Setembro, no bairro Boa Esperança. Quando chove, isso aqui, tampa de água, que eu tenho até filmagem da água. Você não vê a estrada. A casa do Toninho fica do lado ali, é invadida pela água, porque nós não temos bueiro. Nós não temos como sair. Eu tomo remédio controlado, eu dependo de médico. A próxima vizinha também é mais perigosa que eu, que ela é... É problema da cabeça mesmo, é problema mental. E aí, se nós chamar uma ambulância aqui, ela não entra nem para um lado nem para o outro. O meu carro está ali parado, eu não tenho como sair. Eu tenho criança para ir para a escola. O marido dela está com o braço quebrado lá no hospital. A qualquer momento, ele vai ligar para me buscar. Como é que eu vou? Eu não tenho helicóptero. Então, o que nós estamos pedindo aqui é o prefeito, mas a estrada que ele nunca fez. Sinceramente, ele nunca fez nada. Praticamente, vocês estão isolados aqui. Nós estamos isolados aqui, nós pagamos energia de rua aqui e nem poste nós temos na rua. E hoje de manhã, com os caminhões que ficam atolados aqui, acabou complicando mais a situação de vocês? Complicou, porque eles ficaram atolados aqui, aí acabou de arregaçar a estrada e agora nós não temos saída. Se nós sair para um lado, nós não passamos. Se nós sair para o outro, também nós não passamos. Então, nós estamos plantados. A indicação de vocês é que a Secretaria de Obras faça alguma coisa realmente para vocês? Faça alguma coisa por nós, porque amanhã já começam as aulas, não há combis, não entra aqui. Nós não sai daqui, não tem como nós sair. Nós estamos presos. Se nós precisar de ambulância, não entra aqui. Se nós precisar de sair de carro, nós não sai. É difícil da gente sair. Até de bicicleta, motocicleta. Carro grande nem passa. Porque você vê que hoje já ficou atolado aqui, três carros aqui já. Nós pedimos que a Prefeitura dê um jeito de consertar esse pedaço de rua aqui. Está difícil para nós. Então o caminhão veio fazer entrega, ficou atolado. Outro caminhão veio para puxar, ficou atolado aqui de frente da minha casa aqui. Veio outro também, quase que não conseguiu tirar. Pois o bueiro que tem aqui é o bueiro de 80 centímetros, não despacha água. Aqui vem lá do mutirão até aqui, quando chega, toma conta da estrada. Até da rua Ouro Preto, no meio da estrada, a água. Fica difícil. É difícil, porque o Secretário de Obras podia construir uma ponte aqui no lugar desse bueiro, que é 80 centímetros, para despachar essa água. Porque daí a água não represava, não tomava conta da estrada. E hoje nós temos uma estrada mais boa, né? E hoje nós temos uma estrada mais boa.